Fala, galera! Beleza? Esse é o meu vídeo de bom saber isso aqui E, bom... Me trollou mais uma vez Porque... Eu passei toda a MTMUN Toda! MTMUN, cara Puta merda, mano Gente, gravou tudo, velho Putz, querida Eu voltei Todo o segundo Percurso Que eu tava lá em Lá no... Lá no... Lá no Benoc, né? Deixa eu ver... Eu já tô postando um vídeo Não sei, cara, se vai assistir Mas tô postando já o vídeo Que assim Falando tchau, Benoc Eu falei que na próxima mensagem Eu ia explorar MTMUN Só que... Eu... Explorei todo e me demorou mais de 30 minutos, eu acho Explorei Mas só que Todos esses 30 minutos O meu grau deu só Só... Gravou 4 minutos Que eu... Ficava assim, sei lá, né? E... Eu fiquei puto E... Lembra que a gente não poderia entrar aqui Ou essa é a Blue 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 Lá em frente Desculpa aí, mas... Mas vamos ver isso de novo E eu trouxe aqui dentro Essa porra Você só pode passar aqui Se tiver a Casca da Blue 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 Você não tem a Casca da Blue Blue E você quer bater ali para... Pokémon Tá... Então que que adianta Eu... Eu entrar aqui Se você não... Você não pode Dá pra entrar em algum lugar aqui? Cara... O que que adianta Você não pode entrar? Olha... Só liga a Pokémon Tipo... Aqui Então vou fazer aqui Provavelmente não Não tem nada Vou voltar Por lá Não tem nada Tem que não ter nada Mas tem o mesmo Se eu esconder aqui Mas não tem nada Correndo Sitinho Voltar por lá É um pokebola ali, não sei como pegar ela, não sei como pegar essa parte de pokebola, já tive pra ficar no mês, vou ter pegado de qualquer jeito porque é minha chance. Será que esse jeito chegou aqui? E o mês. Vou colocar aqui. Cosa, deixa eu ver. É o mês. Eu acho que vou voltar para minha casa e ver o protetor cavalo. Eu acho que vou voltar para esse caso. Eu acho que vou voltar para minha casa. 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 Fiquei aqui Obrigado hein Obrigado 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 Vamos falar com a sua mãe Tá certo Eu posso correr aqui em casa Respeito Filho Vamos voltar por aqui Merda Vamos sair Deixa eu ir Vamos passar aqui Carquinha Carquinha Carquicha Como é que é que está a botar? Não, daqui não Vision City Então ele vai ter um somente. Ele vai ter um somente. Ele vai ter um somente. Não, não, não. Tchau Não vou me seguir nessa jornada, não é? Não sei o que eu tenho que fazer. Ah, não vou por aqui. Que nem o carro que eu vi. Mãe, telefone! Não tem nada aqui. Cadê essa boca do carro? Eu vou foder uma tapota. Eu vou cinco. E o amor de você. Chega, velho. Não tô mais nada. É muito bom. É muito bom. Não, cara, eu tô com a corneta muito útil, já que eu só tenho um quadro. Eu não muntei assim. Tá fácil, eu vou mexer no meu irmão. Eu vou mexer no meu irmão. Eu só tenho que mexer no meu irmão. Eu não vou ter que mexer no meu irmão. Você que mexer no meu irmão. Eu vou mexer no meu irmão. Eu vou mexer no meu irmão. Tchau, tchau. 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 Tchau. E... Ele vai acabar. E... 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 E...